Férias do Esporte agora vai falar sobre futuro, sobre um trabalho do presente pensando no amanhã. Eu estou aqui com o Felipe Prainha, que é técnico do projeto Centro de Formação Craques do Futuro e também dois atletas que parecem de muito futuro. Felipe, seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite do Canal 10, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela tua presença, está conosco também o Eric da Silva, atleta do Centro Craques do Futuro. Eric, tudo certo? Tudo. Seja bem-vindo ao Canal 10. Obrigada. Não conhecia aqui ainda, né? Não. Mas não vai ser a última vez, tá bom? Está conosco também o Eduardo Scherer, conhecido como Scherer. Tudo bem? Seja bem-vindo ao Canal 10. Muito obrigado. Você mora onde, Scherer? Eu moro aqui em Foz mesmo e praticamente perto do Hospital UPA. Você mora em Foz do Iguaçu. O Eric também é de Foz? Eu sou de Santa Terezinha de Itaipu. Santa Terezinha de Itaipu. Eu perguntei porque eu sabia que alguém era dela. Aliás, o Pedro está aqui, foi vereador lá, empresário e tudo mais. Está com o joelho operado também, como eu, mas eu espero que você se recupere. Obrigado por acompanhar o filhote aqui nos estúdios do Canal 10. Felipe Praim, esse Felipe aí que se está vendo, no nome dele, vai estar insertado lá. É assim mesmo, é P-H-I-L-I-P-P-E. Devia ser francês, mas é brasileiro. Sabe como é que é? Felipe, como é que nasceu a ideia e por que esse projeto Centro de Formação Crackes do Futuro em Foz do Iguaçu? O projeto Crackes do Futuro já existe há muitos anos. E aqui em Foz do Iguaçu há dois anos. Nós temos o projeto Crackes do Futuro. Nós sempre tentamos ir em lugares onde nós acreditamos que existem bons jogadores para que assim a gente possa formar esses jogadores e então enviá-los para os clubes. E como que Foz do Iguaçu é uma cidade que tem uma tradição muito grande no futebol, mas que às vezes não tem grandes jogadores em grandes clubes da Europa, do Brasil, porque talvez faltava oportunidades. Então nós viemos aqui para Foz para então dar essa oportunidade para esses jogadores e nós ficamos muito felizes pelo resultado. Porque aqui em Foz do Iguaçu tem vários jogadores de muita qualidade. Nós estamos muito felizes por estar aqui com esse projeto. Você veio de onde, Felipe? Eu vim do Rio de Janeiro, mas antes nós já estivemos em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, estivemos na Angola, na África também, com um projeto com futebol e agora aqui em Foz do Iguaçu. Há quanto tempo você está em Foz? Estou em Foz exatamente há três anos e com esse projeto há dois anos. Nós vamos ficar aqui mais em Foz mais ou menos mais seis anos e depois iremos também para outra região do Brasil. Mas vai deixar aqui, deixar alguém no seu lugar com certeza. Sim, nós vamos dar uma continuidade com as pessoas que estão aqui. Mas essa geração desses sete anos de trabalho, nós queremos colocá-los já, colocar vários jogadores, mais possíveis jogadores em clubes e assim também deixar uma grande herança para Foz do Iguaçu, porque Foz do Iguaçu merecia uma grande herança desse tipo. Bom, nós estamos falando aqui com o Felipe Prainha, que é o técnico do projeto Centro de Formação Craques do Futuro. Esse craque do futuro é com o K mesmo. Com o K, é com o K, é, é. Então, você não há o nosso gerador de caracteres que está tudo errado. Não, não está. É assim mesmo. É americanizado, é europeanizado também. E o Felipe, qual é a dificuldade maior para trabalhar com as crianças? Você está há dois anos com o projeto. Primeiro, você perde uns seis meses, dez meses, na arrebatação, né, no arrebanhamento, vamos dizer assim, dos garotos. Porque o pai tem que acreditar, a mãe tem que acreditar, o cara tem que ser uma pessoa séria, porque ninguém entrega hoje, no mundo de hoje, crianças na mão de qualquer um. Você chegou do Rio de Janeiro, ah, tá o cara lá do Rio. Mas será que é marginal, é gente boa? Então, existe um período de adaptação. Graças a Deus, estou falando isso, porque você passou no teste, né? Você conseguiu aí, você está com quantas crianças hoje lá? 60 crianças. 60 crianças. Então, esse trabalho demora. Eu estou falando tudo isso por quê? Você fica quase um ano nesse trabalho, arregimentando os meninos, as famílias, até adquirir a confiança total. E depois, um ano de lapidação dos meninos. Exatamente. E já saiu, mesmo em pouco tempo, algum atleta aí para grandes equipes ou ainda é muito cedo? Sim, sim, saiu sim em Foz do Iguaçu. Nosso primeiro ano aqui de Foz foi para conhecer Foz do Iguaçu, conhecer jogadores aqui de Foz do Iguaçu. Ao partir desse momento, então, a gente começou o trabalho de lapidar esses jogadores, né? Nós tínhamos que passar a conscientização para os pais, primeiramente, a respeito de uma visão familiar, que os pais têm que apoiar essa visão familiar, que é o sonho dos seus filhos, né? E passar também a responsabilidade, porque são cargas de treinamento, todos respeitando a carga de cada idade. Mas é uma carga de treinamento que tem que ser feita para que o jogador possa, então, buscar a evolução. Hoje nós temos já três jogadores aqui da região, no Palmeiras, nós temos jogadores no Atlético Paranaense, aqui todos da região. Como que o senhor vai conversar daqui a pouco, o Eduardo, que foi para o São Paulo, junto com mais outros dois jogadores. Jogadores que já interessam também a Flamengo e Fluminense. Então, graças a Deus, tem tido grandes resultados aqui. Mas, com certeza, nada é de um dia para o outro, tudo isso é com a bênção de Deus e com o trabalho. Com o trabalho firme, com o trabalho duro e dia a dia. E sempre dizendo, com o apoio dos pais em 100%. Porque se o pai não apoia, nós não conseguimos, então, dar continuidade a esse trabalho com o filho dele. Até porque é uma pessoa ou algumas pessoas para cuidar de um batalhão. Então, se cada um dos meninos, os atletas, futuros atletas, e não tiver o apoio de casa, por isso que eu disse, vai aí meses e talvez um ano para adquirir total confiança para depois, sim, lapidar esses meninos. Eu já vi que esse trabalho foi bem feito e nós temos aí, ele já disse, três já estão no Palmeiras. O Xeref está aqui conosco e foi para o São Paulo fazer teste. Quando é que você foi lá, Xeref? Eu fui faz umas duas semanas atrás. Duas semanas. E como é que foi recebido lá no São Paulo? Foi muito bom, a experiência foi boa, aprendi bastante com a semana que eu fiquei lá em avaliação. Durante a avaliação que foi feita lá, fui junto com o meu irmão, aprendemos bastante durante os treinos e os jogos que aconteceram lá. Ficou quanto tempo lá? Fiquei uma semana. Uma semana. Treinou quantas vezes? Quatro vezes. Quatro vezes. Você acha que foi bem? Na minha opinião, eu fui muito bem. Qual é a tua posição? Meio atacante. Meio atacante. Fez uns golzinhos então lá para agradar. Você ficou de voltar, você veio para casa, qual é a situação hoje? Hoje a gente não recebeu a proposta ainda do São Paulo, a gente vai ficar em respostas ainda. Você foi com o teu irmão? Que idade tem o teu irmão? Meu irmão tem dez anos. E você? Eu tenho quatorze. Tá, teu irmão também fez teste? Treinou ou não? Fez, treinou junto com os meninos da idade dele. Você é destro ou é canhoto? Canhoto. Canhoto. Meio armador canhoto, camisa dez. Tá faltando no Brasil. Aí são poucos os Lucas Lima da vida aí, né? Quem é que você se espelha hoje falando de Lucas Lima? Me espelho muito no Neymar e no Messi. Ah, mas aí é fácil, né? Eu também, também. Então, e o Eric? Eric também já começou há quanto tempo, Eric, com a escolinha? Comecei, foi dois meses, dois meses e três anos. Agora? Agora. Passou. Que idade você tem? Tenho doze anos. Doze anos. Joga que posição? Meio centro. Meio? Não, meia atacante. Meia atacante. Mais armando ou mais empregado? Mais armando. Você não é muito grande ainda, né? Qual é a tua altura hoje? Doura um metro e cinquenta e sete. Tudo isso já? Então, baixaram a cadeira aí, tu vai. Qual é a tua... Você também já foi, teve uma oportunidade de ir para o Flamengo, é isso? Já tive. Fez testes lá? Não, vou fazer o ano que vem. Ah, você está indo para o Flamengo. O ano que vem? O ano que vem. Janeiro, fevereiro? É, janeiro. Janeiro. Qual é a tua categoria lá? Categoria sub-treze. Sub-treze. Barra pesada, né? Porque meninos de doze, do mundo inteiro, ou do Brasil inteiro, estão querendo fazer sucesso, estão querendo ir lá para jogar no Flamengo, né? O Robo Negro não é fraco, né? Você é flamenguista ou você está sendo enfiado lá e tal, pelo professor aí que é flamenguista? Não, eu sou corintiano. Corintiano. Não dava para trocar, né? E o... Xero, Eduardo, você também é corintiano? Não, eu sou gremista. Barbaridade. Só falta a pessoa dizer que é do Botafogo ou do Vasco. Aí me derrubo, todo mundo. E olha o teu time. Eu torço por craques do futuro, né? Mas e no Rio você tem uma predileção, você é carioca? Eu sou natural de Belo Horizonte, né? Estou natural de Belo Horizonte. Então, é Atlético ou é Cruzeiro ou é América, né? Você está com a camisa da América aí no teu projeto, você está quase me enxerando a América Mineira, hein? Mas você não falou do teu time preferido ainda. Está rolando. O nosso time do coração é o craques do futuro, né? Mas o time que a gente sempre teve uma afeição muito grande é o Atlético Mineiro. Ah, o Atlético. É o Clube de Minas. Você tem parcerias com que clubes do Brasil ou todos estão abertos? Você liga? Sempre há aquela facilidade maior. Bom, lá no Flamengo eu conheço fulano, lá no Vasco eu ciclano. Quais os times que você encaminha futuras promessas? Nós temos contatos com vários clubes do Brasil. Que são? Vamos falar alguns. Por exemplo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, América Mineiro, Havaí, Figueirense, Curitiba, quando nós temos jogadores de Curitiba, Atlético Paranaense. Nós temos uma equipe de trabalho. O meu trabalho é ir para os estados, onde a gente acredita que tenha bons jogadores, montar um centro de formação, trabalhar com esses meninos. E então tem alguns empresários que trabalham com a gente. E eles adaptam cada jogador onde ele tem mais perfil para que possa jogar. Então a gente tem, trabalhamos com vários, com vários hoje, com vários clubes hoje. Isso é bom. Quem está nos vendo, o pessoal assiste muito também na região pela internet e tal, e queira participar do projeto Cracks do Futuro. Qual é o caminho? Como ele faz? Olha, o primeiro caminho é, eles podem entrar em contato pelo telefone 9990-88-63-63. Atenção aí, produção, para a gente inserir esse número aí. Ou se não, pelo 3025-5591. 5591. 5591. Fazer um contato então com o centro de formação Cracks do Futuro. Falaram, olha, eu tenho um filho aqui, tenho um irmão, sou eu mesmo, estou indo aí. E de 11 a 14 anos. Com 14 você ainda pega? É, a gente pega jogadores com 14 anos, mas jogadores com 14 anos, eles já têm que chegar lá um pouco mais preparados. Chegar pronto. É, porque como a gente pegou, a gente pega os meninos com 11 anos e preparamos até o 14. Por que até o 14? Porque é a idade que os clubes alojam. Antes do 14 ano, o clube não aloja os jogadores. Então, nós pegamos os jogadores, como por exemplo, o Eric aqui que tem 12 anos, nós apresentamos ele para o clube. O clube, assim, gostando do jogador, ele volta aqui para Foz do Iguaçu, que ele não vai direto para, fica direto morando no clube. Só vai lá nas férias deles para não atrapalhar o colégio. E, então, ele fica treinando aqui até os 14 anos e, aos 14 anos, então, ele se agrega, então, aquele time a qual nós já fizemos aquele contato, que já fez, então, o contato, o contrato com o nosso jogador. Assim, nós temos um jogador hoje no Curitiba, o Vini Trotz, que ele tem 12 anos, ele é jogador federado pelo Curitiba e ele já é um jogador do quadro do Curitiba, mas está aqui conosco. E vai lá de tempos em tempos e com 14 anos ele vai morar lá em definitivo. Está certo. Queria agradecer a presença de vocês, Sherry, um sucesso para você. Vamos torcer aí para o Flamengo São Paulo, para o Eric também, que você já tenha sucesso lá no nosso Flamengo, já abriu o jogo no nosso Flamengo, entendeu? E ao professor aqui, Felipe Prainha, que continua esse trabalho sensacional. Obrigado a vocês, está bom? Nós agradecemos essa oportunidade, que é uma honra estar aqui com você, que é uma ícone da televisão, da rádio aqui em Foz do Iguaçu e eu fico muito grato a Deus por ter te conhecido hoje. Obrigado, mas menos, não é tudo isso não. Um rápido intervalo, nós já voltamos a falar de vôleibol, vamos falar de karatê e outros assuntos interessantes para você. Fique ligado porque vale a pena. Fique ligado.